Olá pessoal, tudo bem? E vamos hoje para mais um vídeo, hoje aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você que não é inscrito aí no canal, deixa seu like e se você puder, você se inscreva no canal se você gostar e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Então pessoal, hoje vai ser aqui um vídeo rápido. Estamos aqui no Mirante do Imperador, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. E esse mirante aqui, como vocês podem ver, vocês têm uma visão toda da cidade, uma panorâmica toda da cidade de Minas Gerais, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. E é de graça, você não paga nada para vir até aqui. E eu saí do shopping Independência e peguei um Uber até aqui por R$14,00, é bem barato, é bem perto. E você tem essa visão aí maravilhosa da cidade de Juiz de Fora. Vai ser um vídeo aqui breve, mas eu registrei aqui para vocês. E é isso aí pessoal, deixem seu like se vocês gostaram, se inscrevam no canal e vamos para o vídeo. E é isso aí. 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 Obrigado.